Atropelar animal poderá gerar muro. Quantas vezes presenciamos atropelamento de animais com motoristas que fogem sem prestar socorro, não é mesmo? Pois isso pode gerar consequências pesadas ao condutor. O motorista que atropelar um animal e não comunicar à polícia ou à concessionária da rodovia onde aconteceu o acidente poderá ter que responder pelo cometimento de uma infração de natureza gravíssima. As penalidades são a multa no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. O projeto também prevê a obrigatoriedade do condutor em arcar com todos os custos relativos ao tratamento veterinário do animal até o bichinho ficar 100% recuperado caso seja constatado o dolo no atropelamento. Se a rodovia estiver sob concessão, a concessionária será obrigada a prestar socorro aos animais e deve incluir campanhas de prevenção ao atropelamento dos bichinhos. Porém, o projeto também prevê eventuais reajustes na tarifa do pedágio para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. O projeto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ir ao plenário da casa para votação. Depois, seguirá para a tramitação no Senado. Vale lembrar que atropelar pessoas sem prestar o devido socorro gera consequências ao motorista. E, nesse caso, elas são bem mais severas. Conforme o artigo 304 do CTB, se o condutor envolvido em um acidente deixa de prestar socorro caso não possa tomar nenhuma atitude do tipo, ele poderá ser detido. A pena é a detenção de seis meses a um ano ou multa, caso o fato não constitua elementos de crime mais graves. Por isso, a melhor atitude ao atropelar, seja uma pessoa ou um animal, é sempre parar e buscar ajuda. E isso não apenas pelo risco de multa ou prisão, mas porque são essas atitudes conscientes e de valor à vida que tornarão o nosso trânsito mais seguro.